Oí e Itaú são duas cidades diferentes Aqui, ó Hoje, o nosso passeio é aqui em Itaú, que está nos Pirineus E viemos visitar a igreja mais antiga da época românica É lindo demais, gente Olha só Se trata de uma época que abrange o século XII e XIII Outra coisa que eu gostaria de comentar Nessa área aqui do Pirineu Há uma grande concentração de obras e de arquitetura da época românica E aqui, justamente nessa igreja, está a pintura mais famosa Que inspirou, inclusive, os artistas de vanguardia A Generalitat se preocupou de fazer todas estas igrejas As se recuperaram por dentro As de todos os povos que há por aqui, que há muitos As se arreglar por dentro, as atualizadas Se mantém em sua condição Como era Agora mesmo está nevando Daqui, o nosso objetivo, na verdade, é subir até a Vale d'Aran Nós vamos visitar ali as duas estações das mais famosas aqui da Espanha Que é Baqueira e Beret São pistas maravilhosas Consideradas de melhor qualidade Aqui na Espanha E se encontra justamente aqui em Catalunha Agora vamos tomar um café aqui do lado da igreja E já já a gente vai mostrar as pistas para vocês aqui Do canal O que é do canal? Pra vocês aqui do canal? O que é do canal? Está no canal Dudu Que sou eu A Sua boné ta igual do papai noel O né Bonus lions Tomaram cafecito Tem uma música Saindo da caixa de som aqui fora Bem, bem, de igreja Tô canal, e ela tô canal Tô canal Eu acho que na minha vida Eu era de algum lugar Esquimó, tu era esquimó Eu acho que eu era um... Uma cabra de montanha Cabra de montanha Tá nevando e muito E é a primeira vez Vamos tomar banho de neve? Gente, olha o telhado Nós temos que ir lá fora Vamos lá fora Vamos realizar esse sonho Ficar todo mundo branco Caramelos! Caramelos! Maravilha! Olha o rei! Olha o rei! Outro rei! Mira adiós! Olha o rei! A mim que me traes? Eu trago muito calcão Para mim? Como estáis? Bem! Estáis bem todos? Sim! Por que? Os reis magos do Oriente Como se chamam? Muito bem! Bem aprendido esta leção Bem! Yey Beto! Ohhhh! 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 Está sem o efeito especial Não da! E agora tá indo mais devagado, né? Tem caminho a 1500 por hora antes E ele vai botando sal também Tá vendo aquele tanto de caixa ali, o buraco atrás? É, joga-sal. Joga-sal pra que o gelo não forma a gelo e o pneu não deslizar. É. Hoje, tentamos subir a montanha pra brincar mais na neve e tudo mais. Pois é, como esperado deu merda. Nosso carro não conseguiu subir. Agora voltamos pro hotel esperando o tio Eduardo vir aqui com seu carrinho 4x4 e nos levar lá pra cima. Pois é, é isso. Tchau. Tchau. Tchau Ola. Que tal? Somos companheiros. Tchau, tchau.